Xipala Pala Info, edição 22 de agosto. A exploração e venda ilegal de ouro em Lupe Lixe, no distrito do Lago, no Uniaça, pode estar por detrás do alegado financiamento de ações terroristas em Cabo Delgado. A constatação é do secretário da Unidade de Gestão de Metais Preciosos no Ministério dos Recursos, Minerais e Energia, Castro Elias. Segundo o secretário, a província de Uniaça perde mensalmente 30 a 40 kg de ouro produzido naquele distrito. Um grupo de seis elefantes encontra-se em circulação na zona de Picoco, distrito de Buane, na província de Maputo, desde o último domingo. A Administração Nacional das Áreas de Conservação desencadeou de imediato ações com vista a monitorar o movimento dos animais, pois estes constituem perigo à vida dos homens. O Instituto Nacional de Saúde, INS, realizou na última semana, na província de Maputo, uma oficina de trabalho para aprimorar as metodologias de planificação e gestão de recursos humanos. A oficina foi orientada por especialistas da área de gestão de recursos humanos do Centro de Prevenção e Controlo de Doenças de África e foram abordados diversos assuntos com enfoque para a missão e visão do INS. Sabia que a criança com deficiência mental também pode aprender? Às vezes, as pessoas acham que educar uma criança com deficiência é um desperdício. Criança com dificuldades mentais também pode aprender, mas os adultos devem ter um pouco de paciência e atenção. Os pais podem observar a criança para ver o que mais lhe interessa e o que a criança mais gosta de fazer. A seguir, podem usar os interesses da criança para ajudá-la a aprender. Por exemplo, se observar que a criança gosta de ouvir e responder as vozes das pessoas, os pais podem sempre conversar com ela, ensinando o nome das pessoas e coisas à volta. Legenda Adriana Zanotto